Agora, porra, liga a televisão na Globo, o cara tá falando um bagulho de tomar golpe. É fantástico, meu irmão, é fantástico, é golpe de jiu-jitsu, é golpe de tudo que é lado, meu irmão. O Serginho Marano toma golpe de tudo que é lado, a Milok. Mas, ô, Serginho, você perdeu muito dinheiro aí? Perdi nada, bis, perdi nada. Pra quem não sabe, saiu no Fantástico essa semana um pessoal que faz investimento financeiro e que o Serginho era patrocinado pelos caras, botou uma grana lá. Fechou pra eles. Fechou pra eles. Fechou pra eles, pá, pá, pá. E aí eu ligo no Fantástico numa denúncia policial, tô Serginho Marano. É, mas não, não, porque ele patrocinava todos, ele patrocinava o Botafogo, né, bicho? Botafogo, Vasco da Gama, era um grande investidor. E você deu um dinheiro pra investir lá? Não, me contratou pra fazer show, eu fui, como é que eu faço show pra todo mundo, pra várias empresas. E aí, conversando, pá, 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 bê, bê, aí botamos lá um dinheirinho, maravilhoso demais, bicho. Isso não me atrapalha a minha vida, bicho, só pelos pequenos obstáculos. Isso não me atrapalha em nada, isso não é problema. Enquanto o homem, o dinheiro resolveu o seu problema, não é mais problema. É obstáculo, meu guru, aprendi essa, Rafinha. Ok, tô levando. Essas coisinhas são obstáculos. Tô levando pra minha mente. Aí apareceu no Fantástico, porque foi também uma matéria, tinham vários artistas que ele patrocinava, né? Então foi uma loucura, né, Brás?